Tem um samba aqui, cara, que é uma coisa... Você não conhece, mas eu vou tocar, aí você vai tocar comigo. Você toca, você toca, você é forte. Quem quiser cantar a música, vai estar junto aqui, ó. Minha alma canta, vejo o rio de janeiro. Estou morrido de saudade, e o seu mar praia sem fim, e você foi feito pra mim, Cristo Redentor. Estou redentor, de braços abertos, sobre a quadra, amor. Esse som é só porque eu gosto de você. A morena vai se andar, seu corpo, corpo, balançar. Aperto o cisco, vamos chegar. A água brilhando, olha a brisa chegando, e vamos nós. A água brilhando, olha a brisa chegando. A água brilhando, olha a brisa chegando. A água brilhando, olha a brisa chegando. Amém. O que é isso? É o ventão De braços abertos Sobre a gola na Queijo de samba É só por quem E eu gosto de você A mulher vai se amar Seu corpo torto balançar Aperte o cinto Nós vamos chegar A mão brilhando E a vida chegando E vamos nós A terra Para mim 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 Obrigado.